Entenda as novas regras do PIX A Agência Brasil de Notícias do Governo Federal publicou as informações detalhadas. A Agência Brasil de Notícias do Governo Federal divulgou as informações detalhadas. As novas regras incluem alterações do limite para transações e personalização do horário noturno. As novas regras incluem alterações de limite para transações e personalização do horário noturno. Com as mudanças, deixa de existir a obrigação de um limite para cada transação via PIX. Com as mudanças, deixa de existir a obrigação de um limite para cada transação via PIX. Com isso, passam a valer apenas os limites diários por período, de ano ou noturno. Com isso, passam a valer apenas os limites diários por período, de ano ou noturno. O cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para atacar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para atacar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. Até agora, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos começavam às 20 horas e iam até às 6 horas do dia seguinte. Até agora, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos começavam às 20 horas e iam até às 6 horas do dia seguinte. Com a mudança, o correntista poderá escolher se o período noturno começará às 22 horas e terminando às 6 horas. Até agora, era possível sacar ou receber com troco R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 à noite. Quem não leva o lanche por conta própria acaba se sujeitando ao pagamento de valores muito acima do mercado no que os quiosques montados para o festival. As quantias passam para R$ 3.000 no período diurno e R$ 1.000 no período noturno. O Banco Central garante que ninguém ficará sem o dinheiro se tiver direito a ele. O Banco Central retirou o limite para transferência à conta de pessoas jurídicas pelo Pix. Caberá a cada instituição financeira terminar o valor máximo. Outro perigo é aceitar ofertas condicionadas ao pagamento via Pix. O vendedor avisa que vai dar desconto expressivo se o cliente fizer logo a transferência. Os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser igual ao das transferências eletrônicas de punir disponíveis TED antes eram atrelados aos limites dos cartões de crédito. O Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pessoas e salários aos funcionários por meio de contas salários associados ao Pix. O Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pessoas e salários aos funcionários por meio de contas salários associados ao Pix. Até agora o PagTesouro Sistema da Secretaria do Tesouro Nacional que permite pagamento pelo Pix estava disponível apenas para receber taxas e multas substituindo a guia de recolhimento à União GRU. O especialista ressalta que trata-se de uma sensação, não de uma doença, por isso a princípio não é preocupante. O Banco Central facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativo à prestação de serviço desde que usado apenas para receber recursos. As pessoas devem ficar atentas para que o vínculo com o celular não faça com que elas fiquem desconectadas da vida real. A partir de 3 de julho de 2023, instituições financeiras estarão obrigadas a oferecer no aplicativo associado ao Pix uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições oferece o recurso ao usuário de forma facultativa. Lituânia. Maior velocidade do Pix público do Bull 16.6 MB. O sistema de Pix foi implantado em novembro de 2020 e aos poucos foi conquistado a confiança dos correntistas. Usuários dizem que o sistema apresenta instabilidade e volta meio a cabo caindo. O sistema de Pix bateu recorde em 104,1 milhões de transações por dia com o pagamento da segunda parceira do 13º em 20 de dezembro de 2022. Agora, segundo o Banco Central, as novas regras oferecerão mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento. Agora, segundo o Banco Central, as novas regras oferecerão mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento.